Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Eu sou a Dai Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar o Timmy Turner dos padrinhos mágicos. Vamos começar então fazendo o esboço com lápis bem levinho, sem apertar no papel. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o tamanho do cabeção que ele tem. Vou começar aqui fazendo uma linha bem arcadinha, redondinha, aqui em cima. Agora eu vou vir nessa ponta e vou descer, olha só, deixando a linha retinha, inclinada para a direita, mais ou menos até aqui. Agora nessa ponta eu vou fazer uma letra C, desse jeitinho, bem simples mesmo, grudando nessa ponta. Aqui embaixo eu vou descer mais uma linhazinha reta menor do que essa e mais inclinada para a direita, beleza? Agora eu vou pegar essa ponta e essa ponta aqui e eu vou juntar as duas fazendo essa linha bem arredondada. Pode deixar o traço bem solto e principalmente bem levinho para a gente poder usar a borracha sem estragar o papel, beleza? Aqui desse lado vou dar um espaço, fazer uma linhazinha reta inclinando para a esquerda. Agora eu vou pegar aqui e vou inclinar, vou fazer um arco vindo até aqui em cima, desse jeitinho. Porque eu já vou aproveitar essa linha para ser a linha do cabelo e a linha do boné dele. Chegando aqui dou um espaço para cima, mais ou menos até essa altura. E agora eu vou fazer uma linha arredondando até chegar aqui e aí eu vou criar aquela pontinha. E vou fazer o zigue-zague, pontinha e venho para dentro, desse jeito. Agora nessa ponta vamos de novo. Vou arredondar bastante, bastante e vir mais ou menos até aqui. Agora eu vou pegar o traço que já estava aqui em cima da cabeça e continuar até formar uma pontinha e juntar com aquela outra linha arredonda de cima. E aí a gente já tem o cabelinho, o topete dele e a basezinha do boné também. Vamos para o boné. Chegando um pouquinho mais para cima, arredondo e desço. Bem simplesinho. Vou pegar essa ponta e vou vir aqui copiando esse mesmo ritmo até aqui embaixo mais ou menos. Agora eu vou usar essa direção do cabelo dele, olha só. E vou descer arredondando até um pouquinho mais para baixo e aí eu volto e junto na base do boné. Aqui embaixo a gente vai dar um pequeno espacinho dessa ponta para cima e vou fazer um tracinho reto, um pouco inclinado para a esquerda. Agora vou inclinar um tracinho para baixo e novamente para cima, desse jeito. Usando essa mesma direção, vou descer um pouquinho mais esse traço, dou um espaço e desço mais um pouco ainda. Vai ser o braço dele. Para fazer a mão a gente já vai vir aqui para fora arredondando, só um pouquinho. E agora a gente vai arredondar de novo para cima, desse jeitinho aqui. Chegando aqui, pego essa ponta e junto com essa fazendo esse tracinho bem reto. Vamos lá. Aqui eu vou dar um espacinho, olha só, e já desço o traço até um pouquinho antes da altura final da mão. Mais ou menos até aqui, beleza? Agora eu junto essas alturas, faço o tracinho retinho, desse jeito. Vou pegar aqui essa mesma direção que a gente já estava trabalhando e vou continuar até chegar aqui embaixo, mais ou menos por aqui. Agora desse lado eu vou fazer a mesma coisa, vou descer um pouquinho o traço, mas vou terminar antes. Vamos lá. Nessa base vou vir com um tracinho retinho para a direita, mais ou menos até aqui. Logo em seguida eu arredondo, desse jeito. Vou fazer um arco aqui no meio, para diferenciar aqui as perninhas. E vou vir esse arco até um pouquinho antes da altura do primeiro pé, por conta da perspectiva. Então mais ou menos por aqui eu já faço a base do outro pé, faço outro arco e junto aqui em cima. E agora a gente já tem a base geral do Timmy Turner. Não podemos esquecer também de vir aqui, dar um espacinho e fazer um circulozinho, que é um detalhe do boné dele. Dá para deixar esse círculo um pouquinho mais perto, mas não muito. Pronto, agora sim. Mudou quase nada, né? Vamos continuando. Vou vir aqui nessa testa dele, vou dar um espaço, mais ou menos até aqui, e vou fazer um círculo. Olha só, círculo bem levinho, que não precisa ficar perfeito. É a base aqui do nosso esboço. Esse círculo vai ter esse tamanho médio, que a gente vai poder mudar daqui a pouquinho, se for necessário. Beleza? O meu eu vou deixar assim por enquanto. Agora, juntando os dois círculos, vou fazer novamente um, só que esse outro que eu estou fazendo é um pouquinho mais inclinadinho para cima, e levemente menor por conta da perspectiva, mas não muito. Vamos lá. Nessa partinha, nessa base, eu vou fazer uma letrinha C, entrando um pouquinho em cima desse olho, beleza? Venho até aqui embaixo. Vamos lá. Agora, eu vou fazer uma pontinha, arredondando um pouco para cima, mas bem pouco, traço mais retinho, e eu vou descer, e agora sim vai formar essa pontinha, e eu vou fazer um arco bem compridão. O arco vai terminar mais ou menos por aqui, nessa altura do olho. Eu junto essa ponta nessa agora, arredondando. Vou lá e junto uma pontinha na outra, desse jeito. Mais ou menos nessa direção aqui, olha só, vou fazer um tracinho mais retinho, inclinadinho para a esquerda, aqui vou arredondar, chegar até a base desse tracinho, e continuar o meu arredondamento até aqui em cima, beleza? Vamos lá, voltando aqui para o olho, vou fazer outro círculo menorzinho dentro, e outro também desse lado. Nessa ponta, eu vou descer arredondando um pouco, mais ou menos até aqui, e vou começar a subir esse meu arredondamento, e na hora que tiver um pouquinho aqui nesse canto do dente, eu faço esse tracinho mais retinho. Faço um leve arquinho aqui, para ser esse pedacinho da boca dele, vamos lá para cima. Aqui nessa parte do cabelo, eu vou fazer um retângulo, ó, começa com uma retinha, a outra retinha vai vir até aqui, e agora é só juntar uma ponta com a outra, desse jeito. Já temos uma das sobrancelhas dele, agora essa vai estar mais para baixo, uma ponta vai ser aqui em cima, e a outra aqui embaixo. E eu junto uma ponta na outra ponta, beleza? Aqui eu já tenho uma noção que eu quero deixar um pouquinho mais para baixo, eu quero que pegue por aqui essa base da cabeça dele, desse jeito já está bom, prontinho. Aqui na orelha, olha só, arredondo, arredondo, e paro aqui, beleza? Nas mãozinhas, eu vou fazer aqui, uma reta, outra reta, e já temos os dedinhos dele. Agora eu vou usar minha borracha, vou limpar um pouco esse desenho, vou apagar linhas que estão sobrando, e se tiver alguma coisa que queira melhorar no desenho, esse é o momento, porque o desenho está feito de lápis, e a gente pode apagar sem estragar ele, beleza? Beleza? Então, bora revisar esse desenho. Desenho revisadinho, separei aqui canetinha preta, e vou fazer o contorno do Timmy Turner. Então, bora contornar! Para você aprender a desenhar ainda melhor, tem o curso de desenho aqui na descrição desse vídeo, o boradesenhar.com.br, beleza? Agora eu separei aqui algumas canetinhas, e eu vou fazer a colorização do nosso Timmy Turner. Você pode usar o material que você tiver aí na sua casa, qualquer lápis de cor, tinta, giz de cera, ou deixar preto mesmo. O importante é você usar a sua imaginação. Então, bora colorir! Se você gostou desse desenho, não esquece de deixar o link na descrição do vídeo, de deixar o seu like e de seguir o Cantinho dos Arteiros no TikTok e no Instagram. Nos dois lugares é arroba Cantinho dos Arteiros. Comenta qual personagem você quer ver por aqui, se inscreve no canal. Um grande beijo para você. Até mais! E bons desenhos! E bons desenhos! E bons desenhos! E bons desenhos!